Quando você pretende fazer um investimento ou ter recursos nos Estados Unidos, o ideal é que você tenha uma conta bancária nesse país. Não há nenhum impedimento legal, tanto na legislação brasileira como na americana, para que um brasileiro possa ter conta aqui, seja através da sua pessoa jurídica ou seja na sua própria pessoa física. Os impedimentos que existem são meramente burocráticos, você tem que cumprir certas regras. A abertura dessa conta pode ser feita aí mesmo no Brasil, quando você não tiver condições de vir aos Estados Unidos, ou aqui, quando numa viagem que você estiver fazendo ao país. Essa conta bancária vai lhe servir para você poder fazer as suas remessas sem nenhum limite. O limite que você tem para fazer a remessa para os Estados Unidos é aquele derivado da sua disponibilidade de acordo com o imposto de renda que você declarou no Brasil. Todos os recursos ganhos, licitamente, que estejam declarados, vocês podem utilizar para remeter esse dinheiro para os Estados Unidos. Não há necessidade, efetivamente, de você estar comprando um imóvel ou fazendo já previamente a pré-indicação de um negócio a ser realizado. Você pode enviar recursos para cá de uma forma limitada quando se tratar da manutenção de um ente querido, da esposa, do filho, que estejam estudando aqui no país. Ou você pode fazê-lo de uma maneira ilimitada, solicitando meramente que haja a remessa para fim de disponibilidade no exterior. Esses valores referentes à disponibilidade no exterior, uma vez sendo remetidos, e eles sendo superior a 100 mil dólares, implicarão uma declaração posterior ao Banco Central referente à existência desse recurso no país, no caso dos Estados Unidos. As outras formas de remessa, nós não recomendamos. O que nós indicamos é que as remessas devem ser feitas através de uma agência de câmbio autorizado ou do banco e que ela seja totalmente pautada pelas regras de transferências que são normatizadas pelo Banco Central. Se você tiver alguma dificuldade em fazer essa remessa, alguma dúvida, por favor, nos procure. Será uma grande alegria para nós podermos auxiliá-lo de tal maneira que seus negócios nos Estados Unidos sejam feitos de uma maneira transparente, legal e sem nenhum problema de ordem fiscal. Em tempo. Você não paga para fazer essa remessa, a não ser o IOF consignado em qualquer transferência bancária.